Mesmo após decisão judicial, professores de Cabo Frio mantêm greve. Cinco pessoas são presas por tentativa de estelionato na região serrana. E um projeto social ajuda estudantes de baixa renda que querem mudar de vida e entrar na faculdade. Quinta-feira, 8 de fevereiro, tá no ar, o SBT Cidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Vamos juntos até encostarmos, até encontrarmos com o seu SBT Brasil, com os principais assuntos de todo o estado do Rio de Janeiro. E a gente começa com essa notícia aqui. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a soltura do ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes. A determinação foi dada hoje pela manhã. Acompanhe. Presa há cerca de 10 meses na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, Sérgio Cortes tinha certeza que não ia ficar por muito tempo atrás das grades. Como revela essa mensagem flagrada durante as investigações. A conversa foi com o empresário de Saúde, Miguel Esquim, um de seus companheiros de falcatruas. O ex-secretário será solto graças a uma manobra jurídica. Ele foi beneficiado por uma extensão do habeas corpus dado em dezembro justamente ao comparsa Miguel Esquim. Sérgio Cortes foi preso em abril durante a operação Fatura Exposta, um braço da Lava Jato no Rio. No mesmo dia, também foram para a cadeia Gustavo Estelita e Miguel Esquim, sócios de uma empresa que fornecia próteses e outros equipamentos para a Secretaria de Saúde e para o INTO, instituto onde Sérgio Cortes foi diretor por quatro anos. Segundo as investigações, eles teriam participado de um esquema que desviou mais de 300 milhões de reais da área da saúde durante a gestão de Sérgio Cabral. A denúncia veio da delação premiada de César Romero, subsecretário de Saúde de Sérgio Cortes. Segundo ele, o ex-secretário já sabia que ia ser preso, retirou objetos de valor de casa e até agendou uma cirurgia como desculpa para se safar da cadeia. Não conseguiu, mas também não ficou por muito tempo atrás das grades, exatamente como ele previa. Olha, esse Gilmar Mendes, ele tem que ser personagem principal das marchinhas de carnaval esse ano, gente. É o cara que solta todo mundo, né? Ele está lá só para soltar. Não é possível, cara. Não é possível. Eu vou te contar uma piada. E a demolição de três quiosques na Praia das Conchas, em Cabo Frio, está causando bastante polêmica. Por enquanto, somente os quiosques abandonados serão demolidos. Mas depois do carnaval, pode ir tudo para o chão. Os quiosqueiros estão preocupados com o futuro. A Bárbara Stork traz essa história agora para a gente. A determinação partiu do INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, e da SPU, Superintendência do Patrimônio da União. Os três quiosques da Praia das Conchas, em Cabo Frio, vão ser demolidos logo depois do carnaval. Mas os demais quiosqueiros não estão muito a favor disso. E tirar meia dúzia, ou três, como vai fazer, e deixar os outros, eu acho até injustiça com os três que vão sair. A confusão é antiga. Todos os quiosques estão irregulares por estarem localizados em uma área que pertence à União. Além dos quiosques, algumas construções foram embargadas e também vão ter as edificações demolidas em bairros como Maria Joaquina, Monte Alegre e no 2º Distrito, em Tamoios. Todas essas ações fazem parte da Operação Tolerância Zero, que vai continuar atuando em toda a cidade, inclusive durante o período de carnaval. O problema é que esse processo pela briga territorial ainda não foi finalizado. Eu conversei por telefone com o advogado dos quiosqueiros e ele afirma que a demolição é ilegal. E os questionamentos não param por aí. Apesar de irregulares, alguns quiosques possuem alvará da prefeitura e autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. Mas os quiosqueiros seguem preocupados e com medo de serem os próximos a verem seus negócios no chão. A gente não trabalha direito, né? Fica na expectativa de que hoje pode ir amanhã. E aí, por consequência disso, a gente não investe. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e com a Superintendência do Patrimônio da União. Mas não recebemos um retorno. Tudo bem que tem a questão ambiental, mas por que deixaram construir esses quiosques lá? Por que agora querem tirar o sustento dessas famílias que vivem desses quiosques? Por favor, deixe os caras trabalharem, deixe os pais de família, deixe essas pessoas aí venderem. Então, está funcionando, sempre teve? Vai criar problema agora? Você vai ver no próximo bloco, cinco pessoas foram presas após aplicarem golpes em bancos. Eu volto já. Já voltamos de um intervalo com esse assunto aqui. Cinco pessoas foram presas esta semana ao tentarem aplicar golpes em agências bancárias de Itaipava e no centro de Petrópolis. Quem conta pra gente é a Tacena Ferrante. Rodou? Apenas este ano, três tentativas de estelionato a agências bancárias de Petrópolis foram impedidas pelas polícias civil e militar. Ontem, dois homens foram presos em flagrante, enquanto tentavam sacar dinheiro do PASEP se passando por outras pessoas. Um dos acusados estava com quatro identidades falsas. Segundo o relato do gerente, que é o responsável pela análise para a liberação, ele já tinha recebido nos grupos internos do banco imagens de pessoas que já teriam aplicado esse golpe em outras instituições bancárias. Ainda de acordo com o delegado, os homens estavam acompanhados de duas mulheres que conseguiram fugir. Pouco antes, o grupo já tinha conseguido sacar R$ 7.500 de outra agência do Banco do Brasil. Imediatamente após o saque, eles fizeram um depósito de R$ 2.490 para uma terceira pessoa, que inclusive vai ser investigada. E aqui, quando foram abordados e após a revista nos objetos pessoais, nós conseguimos encontrar o restante do valor sacado, ou seja, os R$ 5.000 que ficaram de posse deles. Os acusados foram levados para a delegacia de Itaipava e vão ser transferidos amanhã para um presídio no Rio de Janeiro. Os dois já tinham passagem pela polícia pelos mesmos crimes. Outras duas pessoas também foram presas na tarde de ontem em uma agência bancária no centro da cidade e trazidas aqui para a 105ª Delegacia de Polícia após serem flagradas, tentando sacar os benefícios de INSS e aposentadoria com documentos falsos. Olha o que tem de gente à toa por aí afora dando golpe, meu amigo, é bom ficar de olho. E olha, um projeto de lei para proibir a ação dos flanelinhas em Petrópolis foi apresentado na Câmara Municipal, mas ele foi arquivado essa semana. O porquê, a gente acompanha agora. Veja. Parar o carro próximo a pontos turísticos de Petrópolis tem sido um problema para os motoristas. Os flanelinhas atacam e chegam a delimitar o valor da vaga. Pontos como o Palácio Quitandinha, a Catedral e a Rua da Imperatriz chegam a ter mais de três flanelinhas brigando pela vaga durante os fins de semana e feriados. Para tentar coibir a prática e combater o constrangimento, o vereador Antônio Brito, do PRB, apresentou na Câmara Municipal uma proposta, mas o número de dois terços necessário para aprovação não foi alcançado e o projeto foi arquivado. Enquanto isso, os motoristas vão continuar contando com a fiscalização da Guarda Municipal e da Companhia Petropolitana de Trânsito. Quando não tem lá a cobrança do rotativo, tem um flanelinha para tirar dinheiro. De qualquer maneira, o proprietário de veículo tem que perder dinheiro para parar o carro nas ruas da cidade. A gente continua na Cidade Imperial. É que voltaram as aulas e com elas os congestionamentos. O problema acontece em vias importantes lá de Petrópolis. A nossa equipe conferiu alguns desses pontos que causam transtornos para os motoristas. Vamos ver na reportagem da Taciana Ferrante e do Michel de Carvalho. Roda. Trânsito intenso, dificuldade para estacionar e, consequentemente, chegar a tempo nos compromissos. Estes são apenas alguns dos reflexos no tráfego de Petrópolis após a volta às aulas. Piora muito. Aqui na Paulino Afonso, ninguém anda. Atrapalha muito. É, piorou um pouquinho. A cidade não aguenta muito a demanda. Mais de 60 mil alunos das redes municipal e estadual de ensino e também das escolas particulares voltaram às aulas esta semana. Por isso, a CP Trans vai intensificar a fiscalização nos pontos mais críticos da cidade. Toda cidade, de certa forma, é impactada por esse aumento no número de veículos. A gente pode dizer que trajetos que antes demoravam aproximadamente 20 minutos passam a demorar 40 minutos com facilidade. A frota de Petrópolis possui cerca de 164 mil veículos, um número alto para a infraestrutura da cidade, de acordo com o diretor da CP Trans. Não há espaço para que todos esses veículos circulem em simultâneo. Então, quando a pessoa está no período de férias, existem aproximadamente 200 carros a menos por hora em cada uma das principais ruas da cidade. E é necessário que as pessoas utilizem modais mais conscientes para a gente ver esse problema sendo solucionado. Diante dos engarrafamentos, o jeito é se organizar para não perder os compromissos. Tem que sair mais cedo. Não tem jeito. Andar mais cedo, né? É o jeito, é a solução. Se é resultado da falta de investimento, não cuidaram do trânsito da cidade ao longo dos anos, agora está aí. Não tem como crescer as ruas, porque já há cidade, os prédios ao entorno, os casarões tombados. Você não pode fazer qualquer obra em qualquer lugar, porque é difícil resolver essa situação em Petrópolis. Já em Cabo Frio, trânsito mesmo, só se for aquele provocado pela alta temporada. Porque lá na cidade, na região dos Lagos, os alunos da rede municipal não têm previsão de quando vão retornar às salas de aula. Vamos agora falar com a Juliana Guimarães, que tem as informações para a gente, já está aqui na nossa janelinha sobre esse assunto. Bem, Juliana, os professores, né? Eles vão manter a greve mesmo após a decisão judicial? Eles não vão retornar ao trabalho? É isso mesmo? Oi, Salô. Sim, a decisão foi tomada na noite de ontem, em assembleia entre os profissionais de educação e o CEP Lagos, o sindicato da categoria na região, que afirmou que a greve permanece por tempo indeterminado. Entre as propostas aprovadas na assembleia estão o acompanhamento das sessões da Câmara dos Vereadores, denúncia ao Ministério Público sobre os débitos com os inativos e ato com saída do bloco Farinha Pouco, Meu Pirão Primeiro, em protesto, saindo nos dias 8 e 15 de fevereiro, na Praça da Cidadania. Não tenha remo! Não tenha remo! Não tenha remo! A greve começou ainda no ano passado. Os profissionais reivindicam o acerto no pagamento de salários e décimo terceiro atrasados. Enquanto isso, as escolas permanecem sem aula. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Cabo Frio sobre o assunto, mas não tivemos respostas. Salute-al. Ok, Ju, muito obrigado pelas informações. Eu só quero saber quando a Justiça vai ficar do lado do trabalhador porque o servidor público de Cabo Frio não recebe e ele tem que trabalhar. É isso mesmo, Justiça? Que eu estou entendendo? Trabalhem de graça? É isso? Olha, em Macaé, servidores foram às ruas em protesto. Eles reivindicam direitos trabalhistas que não estariam sendo cumpridos pela Prefeitura do município. Outro problema também em Macaé com o servidor público. Roda. Reajuste salarial, férias, insalubridade. Esses são alguns dos direitos trabalhistas reivindicados pelos servidores municipais da Prefeitura de Macaé que se reuniram em um protesto contra o prefeito da cidade no fim da tarde desta quarta-feira. A manifestação começou na Praça Veríssimo de Melo e causou lentidão no trânsito. A polícia militar esteve no local, mas não precisou intervir. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Macaé, mas não tivemos respostas. Engraçado que essa prefeitada gosta de receber o salário gordo deles, mas pagar os outros, né, os prestatores de serviços que são os servidores públicos, eles não gostam de jeito algum, né? Olha, no próximo bloco, a preocupação com a febre amarela que prejudica o turismo na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. Eu volto já. Tá legal, estamos de volta. Vamos agora dar aquele giro nosso de todos os dias nos destaques das demais cidades do interior do estado. Acompanhe só. Três pessoas foram atropeladas enquanto empurravam um veículo na rodovia Amaral Peixoto, em Unamar, distrito de Cabo Frio. Elas foram atingidas por um carro que seguia na mesma direção e bateu com um ônibus que vinha no sentido oposto. Segundo testemunhas, o motorista do carro estava alcoolizado. Ele e as vítimas foram encaminhados para a UPA de Tamoios. Um menor foi apreendido pela polícia militar em armação dos Búzios. Com ele foram encontrados 47 tabletes de maconha, 16 papelotes de crack e 29 pinos de cocaína. Houve tentativa de suborno dos policiais com 4 mil reais. Ele responderá por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa. Três homens foram presos hoje em uma operação de combate ao tráfico de drogas em Paraíba do Sul. A Operação Leão, da Polícia Civil, busca cumprir sete mandados de prisão e outros de busca e apreensão. Eles contam ainda com o apoio da Polícia Militar e Rodoviária Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Um homem foi preso ontem em Petrópolis com 60 cápsulas de cocaína e material para indolação. O suspeito vinha de São Gonçalo e foi flagrado com a droga no bairro Quitandinha. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde ficou preso. Muito bem! E olha, subiu para 50 o número de casos confirmados de febre amarela no estado do Rio. 23 pessoas morreram, a última delas em Valença. Na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde, onde foi registrada uma morte, a doença preocupa quem vive do turismo. Quem conta é Fernanda de Andrade. Veja! Os hóspedes que alugaram um quarto na casa da dona Marlene para o carnaval desistiram da viagem. Não falaram que era por causa da febre, mas você entende que seja isso, porque é muito em cima. Essa pousada acaba de ter uma reserva cancelada. Eles são idosos, foram orientados a não vir porque eles não tomaram a vacina, porque eles têm 65 anos e não tomaram a vacina. As praias da Ilha Grande são uma das principais atrações turísticas de Angra dos Reis, mas a confirmação dos casos de febre amarela tem espantado muita gente. De acordo com a Secretaria de Turismo do município, o número de reservas por aqui caiu em 20%. Na Ilha Grande, a preocupação com a doença aumentou depois que dois casos foram confirmados há quatro dias. Um morador de 38 anos morreu. A Secretaria Municipal de Saúde também registrou a morte de um macaco por febre amarela. Para quem ainda não tomou a vacina contra a doença, a orientação é evitar a Ilha Grande. Em Angra dos Reis, os passeios pela mata e os banhos de cachoeira também não são recomendados. A gente está orientando os turistas para que venham, que estão vindo para a cidade, para essa região, e está vacinado, está imunizado. A vacina leva dez dias para fazer efeito. Dois meses antes de embarcar para o Brasil, pai e filha se vacinaram na Islândia. Agora, a única preocupação é o tempo fechado na ilha. A estudante conta que eles não queriam vir para um lugar bonito como esse e ficar com medo de pegar uma doença. Já o seu Odair, que trabalha na praia, está aflito. Aos 60 anos, ele ainda não sabe se pode tomar a vacina. Está acontecendo aí um caso aí, que eu vejo aí, a pessoa adoecer, essas coisas é todas. Então, eu fico preocupado com essa situação. Esse casal se imunizou, mesmo assim... Mesmo tomando a vacina, acho importante passar repelente. É, a gente está tomando banho de repelente. Agora, com o Carnaval, aumenta a movimentação de turistas lá na região. Quem se vacinou, beleza. Agora, quem não tomou a vacina, meu amigo, está aí exposto ao vírus. A gente segue falando da febre amarela, porque os números de mortes e de casos, como a gente viu ali agora há pouco, aumentaram no Estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. E hoje, em Teresópolis, aconteceu uma coletiva de imprensa que falou especificamente sobre os casos lá da região serrana. Vamos aqui lá, Petrópolis, falar com a Lívia Miller, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Lívia. O que foi dito nessa coletiva? Boa noite, Salul. Boa noite a todos. Foi anunciado um plano de contingência. Ele vai funcionar como operação para identificar as pessoas que ainda não foram imunizadas lá em Teresópolis. Essa busca vai acontecer especialmente em áreas de riscos, que tem maior concentração de matas, onde casos já foram registrados e macacos foram encontrados mortos. Outra novidade que começa a valer a partir dessa quarta-feira, após o carnaval, é um posto volante na Praça Baltazar da Silveira, que fica no centro de Teresópolis. Ele vai servir de ponto de imunização das nove da manhã às oito da noite. Teresópolis foi a cidade da região serrana que mais registrou mortes por febre amarela. Ao todo, são sete casos, sendo quatro óbitos. Já em Sumidouro, que também fica aqui na Serra, a segunda morte por febre amarela foi registrada na última terça. Lá, agora, são cinco confirmações para a doença. Em todo o estado, a cidade de Valença foi a que mais registrou os casos, foram dezesseis, sendo seis mortes. Salul. Ok, Lívia, obrigado aí pelas informações. Todo mundo atento, né, a esse problema da febre amarela. A gente não pode descuidar. Quer dizer, já descuidamos, né, até então. O negócio agora é se vacinar. E olha, um curso pré-vestibular gratuito dá a chance que muita gente espera para entrar na faculdade. A Bárbara Stork mostra para a gente esse projeto que acontece na Baixada Litorânea, lá em Rio das Ostras. Vamos ver. Mais educação, oportunidades e a esperança de um futuro melhor. A educação pública, ela tem que ser de qualidade e para todo mundo. Tem que ser uma educação democratizada. E para além do discurso, né, para além de defender isso, a gente atua na prática para garantir que essa crença, né, essa convicção que o coletivo tem, se implemente. O pré-vestibular social é uma iniciativa do grupo coletivo VEM e os professores trabalham de forma voluntária. Qualquer um que queira cursar uma universidade é bem-vindo às aulas. E o projeto tem feito sucesso. O índice de aprovação dos alunos nas universidades federais já chega a 35%. A expectativa é que esse número aumente ainda mais. Ano passado, aqui em Rio das Ostras, foram abertas 80 vagas. Para esse ano, vão ser 240. E além de Rio das Ostras e Macaé, o pré-vestibular social também passa a funcionar em Campos e Cabo Frio. A Andressa foi uma das atendidas e agora é oficialmente uma universitária. Cursa Produção Cultural na UF. Assisti todas as aulas, os professores são ótimos, não só em questão de conteúdo, em questão de preparo psicológico. Me ajudaram bastante. A Nayara também é só gratidão. O pré-vestibular social levou a jovem caloura do curso de serviço social da UF a traçar novos rumos. Por animação, para o começo da faculdade. Começar, estudar, conhecer gente nova, uma coisa diferente, universitária e tal, vai dar certo. As aulas começam na segunda semana de março e as inscrições podem ser feitas através da página do Coletivo Vem no Facebook. Opa, que projeto maravilhoso, está vendo só oportunidade, sempre tem, né? Acabou nosso tempo, terminou, que pena, passa muito rápido. Amanhã tem mais na sua sexta-feira de carnaval, que delícia, hein? Vem chegando aí as informações do nosso país e do mundo, no SBT Brasil. Atenção, beira! Pois é, libera aqui as redes sociais, participe você. Tchau e até amanhã.